Bom dia, boa tarde, boa noite, bem vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box Hoje eu trago a vocês o unboxing de um mouse gamer HyperX Pulsed Party Core Bom, HyperX Pulsed Party Core Um mouse gamer da HyperX A marca que muitos já devem ter visto por aí Só que muitos não sabem que é uma marca da Kingston Uma marca bem famosa aí que muitos conhecem por produzir memórias e tal Mas ela produz vários outros itens de informática e de games Inclusive um fone gamer, né? Que eu tenho até um que tem qualidades incríveis Os preços são um pouco altos, né? Mas a qualidade compensa E realmente eu nunca experimentei um mouse gamer É a primeira vez que eu vou experimentar E eu comprei até porque o meu mouse tá meio ruim Então eu decidi, ah, vamos investir em algo que dure, né? Então melhor, nada mais, nada menos do que um mouse gamer, né? Já aproveitando e compra logo com uma qualidade show de bola O interessante desse mouse é que ele tem 6.000 DPI Existem mouses com muitos mais DPI, né? Mas esse aqui tem 6.000 O que eu acho muito bom pra mim, né? Tipo, eu não sou um cara jogador de FPS no computador Eu jogo mais em consoles e não sou bom Mas vai me ajudar bastante com Photoshop e outras coisas Que eu vou gostar bastante E em jogos também, por que não? E se você não sabe, dá pra colocar mouse e teclado no videogame Então você pode colocar Bom, aqui a gente vê algumas especificações Tô falando pra caramba e não mostrei nada Principalmente aqui, ó 6.200 DPI que ele alcança Tem suporte da Intel, não sei o que Tal, tal, tal Requisitos mínimos Pra as funções Todas as funções do mouse funcionarem direitinho Você tem que baixar um driver do site Vamos abrir aqui pra ver direitinho melhor O que tem dentro da caixa Primeira vez que eu vou abrir Vou abrir junto com vocês Já deu pra ver que não dá pra abrir tudo aqui A gente puxa uma gavetinha Deixa eu ver aqui pra ali Pronto, olha aí Opa Antes da gente pegar tudo Deixa eu ver Tem uns papéis aqui, ó Ah, fica escrito um negócio ali, ó Pô, como é que eu vou ler aqui, ó Que zoeira Ah, tem mais coisas escritas ali, ó Não dá pra abrir a caixa completamente, pô Como é que eu vou ler aquilo Tem que desmontar a caixa Mas é interessante Vamos ver aqui o manualzinho Aqui mostrando todos os botões Deu pra ver que tem cinco botões Incluindo o de rolagem Que também é um botão, né Aqui Ah, é dobrável Interessante, amigo Tudo Chinês, coreano e outras línguas Deve ter português aqui, ó Português tem Botão esquerdo Bom, vamos ver aqui Tem outra coisinha aqui Da HyperX Congratulation Your Join HyperX Olha aí Os vários produtos Da HyperX Memória Eu tenho uma azul Dessa daqui A memória é sensacional Também Muito bom Fone Teclado Mouse Mousepad Bastante coisa E aqui Todos os itens E Em línguas E aqui o mouse Vamos lá Download Nesse site Do software Vamos lá Vamos ver O que é esse Lego aqui Não Lego Lego Isso é um Lego Pronto Consegui Aí Olha aí Vamos tirar aqui Opa Deixa eu tirar aqui Pronto Aqui deu pra ver Que o material É É Como eu digo Um pano aqui Né Esqueço Fugiu a palavra Agora Deixa eu tirar aqui Do Do prendedor Aqui um cabo Até grande Né Um cabo Mais resistente Que aquele de borracha Né Muito interessante A câmera Não 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 Vai Conseguir Mostrar Muito Bem Mas Um Material Bem Interessante Aqui o mouse Deixa eu tirar aqui Opa Pronto E aqui Temos o mouse Todo Cheio de plástico Pra proteção HyperX Termos de garantia Aqui Essa luzinha Acende Quer dizer Essa luzinha Acende Esse desenho Da HyperX Acende Bem legal Provavelmente Quando muda O DPI Não sei Exatamente Aqui os botões Vamos sentir O barulho Do clique Deixa eu ler Barulhinho Normal Aqui O scroll Deixa eu sentir Também O barulho É um barulho Normal E o clique Vamos lá Barulho normal Show de bola Os botões laterais Esse aqui Eu vou tirar Esse do meio Eu não vou tirar Não Mas esse aqui Do lado Eu vou tirar Opa Isso Ah não Isso aqui Tem que tirar Porque fica Envolvendo Tudo aqui Pronto Ah não Tá bom Ok E aqui Por trás Pronto Aqui A proteção Dele Os botões laterais São dois Aqui Um barulhinho Barulho normal Deixa eu sentir A pegada Aqui Muito bom Fica a marquinha Ali Por causa Da mão Só Show Muito interessante Muito bom Vou testar Depois eu posso Vim até Nos comentários E dizer Como é A qualidade Show de bola Existem mouse gamers Sem fio Mas Pô Mouse gamer Tem que ter fio Pô Porque aí Você diminui Qualquer chance E possibilidade De ter delay Porque pô Vai estar no fio Show de bola Então é isso Curta, comenta E assina o canal Temos Muitos outros Unboxes Na maioria De CDs, DVDs E Blu-rays E álbios de figurinha E várias outras coisas Tem pouca coisa De informática E tal De jogos Mais volta Mais volta e meia Eu estou postando Muito obrigado Por todos O vídeo ficou Um pouco longo Mas é interessante Para a gente ver Outros tipos de produtos Aqui no nosso canal E Pô Bem legal Pegado aqui Se bem que Essa Isso aqui Não é Opa Até tremeu Isso aqui não é O local ideal Para colocar o mouse Tem que ter o mouse pad Mas bem legal É isso aí Chega de falar Curta, comenta E assina o canal Valeu E até a próxima